A relação entre o Zika vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti com o surto de microcefalia no país foi confirmada hoje pelo Ministério da Saúde. Também foi divulgado um novo balanço do número de casos suspeitos da doença. O novo levantamento revela que hoje são 1.248 casos suspeitos de microcefalia no país identificados em 311 municípios de três estados e no Distrito Federal. Pernambuco continua liderando o número de casos suspeitos com 646, seguido pela Paraíba com 248. E da semana passada para cá entraram na lista os estados do Maranhão e Tocantins com 12 casos cada um, Rio de Janeiro com 13, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal com um caso suspeito da malformação cada. Até agora foram notificados sete óbitos de bebês com microcefalia. Em um dos casos foi confirmada a presença do Zika vírus nas amostras de sangue e tecidos do bebê nascido no Ceará. A descoberta é inédita no mundo e segundo o Ministério da Saúde, os pesquisadores agora querem esclarecer como acontece a infecção do feto e a ação do vírus no corpo humano. Muitas dessas crianças já têm exames realizados, estão fazendo as suas investigações por exames de imagem, por análises genéticas, por exames laboratoriais como o exame de sangue e isso tudo vem sendo conduzido pelos profissionais que cuidam de cada uma das crianças. As vigilâncias de todos os estados estão justamente empenhadas em agregar as informações de todos esses profissionais, e são muitos profissionais, para que elas sejam analisadas conjuntamente e possam nos dar um quadro mais preciso após a aplicação do protocolo que será consensuado, que definirá caso suspeito e caso confirmado. Como ainda não existe tratamento para o Zika vírus, descoberto recentemente no Brasil, a única forma de combater a doença ainda é eliminando o transmissor do vírus, ou seja, o mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue e a chikungunya. Para isso, o Ministério da Saúde intensificou as ações de combate e prevenção em parceria com os estados e municípios, e também convoca a colaboração de toda a sociedade. O controle da doença depende do controle do vetor. Não existe, até o momento, nenhuma outra medida conhecida que possa trazer o controle da doença. Na medida em que as ações que já estão em curso e as ações que serão intensificadas, e novas ações para controle do vetor estiverem em campo, nós poderemos saber se elas estão funcionando e, portanto, ao controlar o vetor, controlaremos a doença ou não.